O que a população está precisando é de voltar para Deus. Pastor, eu já peguei tanto, tem jeito. Pastor, eu já fiz tanta coisa ruim, tem jeito. Só não tem jeito se você não quiser. Os inimigos, a primeira coisa que eles fizeram, eles creram em Deus. Depois que creram em Deus, eles disseram, vamos consertar o negócio aqui. Proclamaram quem? Um jejum. Aí eles se proclamaram o jejum, vestiram-se de saco, que isso já era sinônimo de tristeza. Desde o maior até o menor, nunca tinha nem tamanho. Mas se você quiser, tem jeito. Jesus está de braços abertos, esperando e dizendo, vinde. Aleluia. Agora, para que isso aconteça, precisa o quê? Você está de braços abertos, esperando e dizendo, vinde. Vinde mesmo.